Ela quer brincar comigo, pensa que eu não tô em ação Ela pensa que no meu desse peito só tem coração Esses putos querem falar muito, aperto e brinzi nessa merda Tipo nada, nougat não se metem tipo nada Ela disse que não faz nada, mas faz muita merda Da mãe vem da esquerda e da direita Ela quer apanhar, apanhar moeda Mas eu não tenho moeda, só tenho billete Já fiz a curva, mas tá incendi o perfume cartil Chefe passa da mamãe cartil Mas pra falar comigo tem que meter tapil Oh mamãe, oh mamãe, oh mamãe, mamãe Cita, oh mamãe, oh mamãe, oh mamãe Cita, a vixi a nexissão e morroso um guambatou Passar que três Crushвойos não se metem nicar Cita, a vixi a pása, Verse 4 Forlobe, 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 we forlobe, 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 forlobe Ta, 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 me tinga tua imbata, wanaibile bewa nujongata Asi midara ou soafa, fikira mana wa mijongfeta Weni faramba mi-doctora, taxima ba-chopera Dike mano vini modera, serangrandra bewa ntongo bonera Hey, o rabu dela esta bengeno, namute lunga juse Tipo nada esta ma frente, quando ela me vem já sabe que é o presidente Desde puro ritmo, sem as crelas na cara Aremaso, 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 sou, 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 na aremaso, a te toa, sou, na aremaso Aremaso, aremaso, at toa, sou, na aremaso, sou, sou, na aremaso Aremaso, 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 aremaso Moukou arwe kalala, wéni mouwe fanyat juan Wéni kouwa mdoctwera, koreng e vaccine za soan Wéni kouwa mdoctwera, koreng e vaccine za soan A tombe, a tombe, a tombe, madame a tombe, a tombe, a tombe, a tombe, madame a tombe Levo furlopé, furlopé, levo furlopé, levo furlopé, uéni Furlopé, 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 levo furlopé M-M-M-V-M Music